Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui uma questão da Banca FCC, uma questão de 2024. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. E se você deseja ver mais questões dessa Banca FCC aqui no canal, deixa aqui um comentário e eu terei o maior prazer de gravar mais questões dessa banca. Quem sabe montar uma playlist só com questões dela para você maratonar e estudar, beleza? E, tendo dito isso, vamos para o enunciado que diz o seguinte, Arthur, Bruno, Carlos e Daniel são eletricista, pintor, professor e guitarrista. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Arthur é amigo do guitarrista, Carlos é vizinho do eletricista, o pintor é primo de Carlos, o eletricista é maior, ou melhor, é mais alto do que Arthur. Carlos e Daniel não tocam nenhum instrumento musical e aí ele diz, com base nas informações fornecidas, ou seja, essas cinco aqui, informações fornecidas, aí ele quer saber qual a conclusão está correta. Qual dessas alternativas aí estão corretas, beleza? Bom, nós precisamos relacionar, portanto, essas quatro pessoas, esses quatro homens com as suas profissões. Para isso, iremos montar uma tabelinha, beleza? Vou montar aqui, A de Arthur, B de Bruno, C de Carlos, D de Daniel. Coloquei os rapazes aqui, vou colocar agora suas profissões para relacionar as profissões e eles. Um é eletricista, que eu sei, vou colocar o E, outro vai ser pintor, outro vai ser professor, e o último vai ser guitarrista, beleza? Pronto, montei a tabelinha, agora vamos relacionar com base nessas informações fornecidas. Observe o seguinte, primeira informação, Arthur é amigo do guitarrista, o que me faz entender que ele não é guitarrista, então já posso excluir aqui, Arthur da profissão de ser guitarrista. Segunda informação, Carlos é vizinho do eletricista, portanto, Carlos não será eletricista. O pintor é primo de Carlos, então Carlos também não é pintor, porque quem é pintor é um primo dele. Quatro, o eletricista é mais alto do que Arthur, então Arthur não é eletricista. Cinco, Carlos e Daniel não tocam nenhum instrumento musical. A profissão que toca instrumento musical é aqui, o guitarrista. Então, Carlos não é guitarrista, e Daniel não é guitarrista. Pronto. Essas são as informações que nós temos. Observe que a gente pode começar a concluir algumas coisas. Carlos, a profissão dele só sobrou aqui para ele, a profissão de professor. Portanto, Carlos é professor, beleza? Já para a profissão aqui de guitarrista, nós sabemos que Daniel não é guitarrista, Carlos não é guitarrista, nem Arthur é guitarrista. Sobrou só Bruno, né? Para ser aqui, guitarrista, beleza? Então, Bruno é guitarrista. Vou excluir aqui eletricista e pintor das profissões, pois ele é guitarrista. Bom, outra coisa que eu posso concluir aqui, ó. Quem é eletricista é Daniel, né? Porque os demais não são eletricistas. Já conclui isso. Observe que aqui de professor eu já tenho, já sei quem é professor, então posso eliminar aqui. E, portanto, só sobrou uma profissão para Arthur, não é verdade? Qual foi a profissão que sobrou para Arthur? Porque eu já sei que Daniel, ele é eletricista, então ele não é pintor. Só sobrou para Arthur a profissão de pintor. Portanto, Arthur é pintor. Daniel é eletricista, Carlos é professor e Bruno é guitarrista. Então, agora, com base nessa tabela preenchida, que nós relacionamos os quatro rapazes com as quatro profissões, vamos para as alternativas e analisar cada uma. Podemos concluir que Arthur é eletricista? Não, né, minha gente? Quem é eletricista, segundo a nossa tabelinha, é Daniel. Podemos concluir que Bruno é guitarrista? Sim, Bruno é guitarrista. Portanto, aqui, ó, letra B é a nossa alternativa correta. Observe que está errado afirmar que Arthur é professor, segundo a nossa tabelinha. Está errado afirmar que Bruno é eletricista, segundo a nossa tabelinha. E está errado afirmar que Carlos é eletricista, segundo a nossa tabelinha. Só sobrou, de fato, letra B. Portanto, letra B é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Conseguiu compreender? Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos lá.